A nova área pública que será aberta à população já tem nome, Parque Campo de Marte. Ela será instalada aqui onde hoje funciona um aeroporto para aviões de pequeno e médio porte e helicópteros. O espaço deve receber também a construção de um museu aeroespacial que levará o nome de Santos Dumont. O parque será o quinto maior dentro da cidade de São Paulo. Agora o município de São Paulo vai fazer um parque, vai urbanizar uma parte do Campo de Marte. E ao depois, como nós conversamos antes de chegarmos aqui, haverá novas fases em que outras áreas ainda possam ser utilizadas pelo município de São Paulo. Portanto, fazendo um parque maior do que o Irapuera, daquele que eu conheci em 1954. Durante o encontro, o prefeito João Dória, presidente Michel Temer e autoridades das Forças Armadas assinaram o protocolo de intenções em que as partes se comprometem a formalizar em 90 dias a transferência de 20% do Campo de Marte ao Poder Municipal. Além disso, um termo que libera imediatamente o espaço para a prefeitura começar os projetos do novo parque. Um termo de liberação de acesso que permite, mesmo antes da assinatura do termo de sessão com encargo, a prefeitura já possa pegar a chave do nosso cadeado, entrar na área, fazer a limpeza, os levantamentos, para que dentro do cronograma estabelecido pela prefeitura chegar a bom termo. E aí, em 90 dias, um termo de sessão de uso, o prefeito até já pretende lá no local assinar esse termo, já com a colocação das pedras fundamentais, tanto do museu quanto do nosso parque. Dois grupos de trabalho foram criados para definir quais serão os próximos passos para a implantação do parque. O parque também será concessionado, como todos os outros parques da cidade de São Paulo, ele será gerido por uma instituição privada, a ser anunciado oportunamente, e este será o centésimo oitavo parque da cidade. Ministro Jungmann, São Paulo tem hoje 107 parques, Bruna, este será o centésimo oitavo, muito em breve teremos o centésimo nono, que será o Parque Augusto. O Campo de Marte foi inaugurado em 1929, foi o primeiro aeroporto da capital paulista. A área, com quase 2 milhões de metros quadrados, pertencia à administração municipal. Mas foi durante a Revolução Constitucionalista, em 1932, que a prefeitura perdeu terreno, que foi incorporado pela União para a Aeronáutica. E em 1945, com o fim do governo Vargas, o Campo de Marte passou a fazer parte de uma longa disputa judicial entre a Prefeitura e a União. Este é apenas o primeiro capítulo de um acordo amistoso entre as partes. Inicialmente, 400 mil metros quadrados foram repassados à Prefeitura. O restante do Campo de Marte ainda pertence à União. Segundo o prefeito João Dória, o processo será dividido em três partes, até que todo o aeroporto seja do município. Não foi informado o custo das obras e nem quando elas serão concluídas. De São Paulo, Moniele Nogueira, para a Rede Vida de Televisão.